Vai ser bem legal, você vai querer gritar. Bebê! Bem-vindo à minha casa de férias. Uau, é tão quentinho e confortável aqui. Eu gosto muito do período de férias, e você? Eu gosto porque posso passar mais tempo com as pessoas que eu amo. É incrível! E o melhor, podemos decorar nossa casa. Saca só! Uau! Tem algumas plantas, e uns enfeites prateados e luzes. Uau! O que é aquilo ali? Uau! Olha isso aqui! Isso se chama guirlanda. Você pendura e fica muito bonito. Ei, e quais cores são essas? É, eu adoro essas duas cores. Azul e laranja. Oh! Que bobinho! Uau! Uma árvore! Uau! Olha essa árvore! Ela é tão bonita! Eu adoro essas decorações. Elas me deixam tão feliz e relaxado. Uau! Uau! Outra coisa que me faz gostar das férias é porque tem chocolate quente! Lá vou eu! Tão quentinho e tão gostoso! O quê? Em cima da minha cabeça? Como assim? O que é isso? Uau! Um floco de neve! Com uma pista escrita atrás. Mas que surpresa! Ei! Flocos de neve caem do céu! É, eles caem por toda parte. É, você já viu a chuva caindo do céu? É, flocos de neve na verdade são chuva. Mas chuva congelada? A água vira neve! Ok, chega de flocos de neve. Eu acho que devemos ler a pista. Não acha? Talvez seja uma caça ao tesouro, né? Pronto? É, patinar. Deslizar. Para a próxima pista, temos que... Escorregar. Então, patinar. Deslizar. Escorregar. O que isso quer dizer? Espere um pouco. É, o ringue de patinação. O que estamos esperando? Vamos lá ver se encontramos a próxima pista. Haha, vamos! Uau! Olha só isso aqui! Hehe! É o ringue de patinação! Uou! Tá muito frio aqui! Uou! E bem escorregadinho! Uou! Ok, eu tive uma ideia. Que tal explorarmos o ringue de patinação para encontrarmos a próxima pista? E aí? Hehe! Legal! Olá! Venha, entre! Uau! É aqui que eles guardam todos os patins para gelo? Uou! Olha só quantos! Isso é tão legal! Saca só! Uau! Este tipo de patins é para exibição. Uau! É quando você pula e faz manobras e sempre de maneira elegante. Hahaha! Ok, vamos colocar de volta. Hahaha! Uau! E por aqui? Nós temos capacetes. Hahaha! É! Sempre que você patina é importante usar um capacete. Uau! O que acha? Uu! Hahaha! Ok, vamos pôr de volta. Perfeito! Uau! E aqui tem outros. Uau! Mas este é outro tipo de patins. Este é para jogar hóquei. É! Sabe o esporte hóquei? É! Com esse tipo de patins que você joga hóquei. Uau! Ah! E eu não estou vendo a pista aqui e você. Pista! Pista! Cadê você? Ah! Uau! Nada aqui! Pista! Cadê você? Ei! Eu tive uma ideia. Por que não pegamos os patins? Vamos até lá fora ver se encontramos a próxima pista. Haha! Yeah! Hahaha! Uhu! Certo! Agora que já estou com os meus patins, é a hora de colocar os pés no ringue de gelo. Yeah! Oh! Uau! Haha! E vamos procurar a próxima pista. Uhu! Uau! É mais difícil do que parece. Uhu! 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 E está muito frio aqui. Uhu! Brrrr! Uhu! Uhu! Ei! Falando em frio, olha o que tem aqui. Hahaha! Olha! Isso é um grande lenço laranja. Uhu! Legal! Vai me deixar bem quentinho. Ok? Perfeito! Haha! Yeah! Uhu! Olha! Duas luvas. Uma. Duas. Certo? Vamos colocar. Vamos ajudar minhas mãos a ficarem bem quentinhas. Uhu! Uau! Uau! É uma luva quente e confortável. Certo? E agora para a outra. Perfeito! Então temos um lenço. Duas luvas. Ei! Vamos contar meus dedos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Uau! Uau! Agora que já estou aquecido, eu acho que podemos procurar pela pista ou... É! Onde será que está? Oh! Vamos até as bordas ali! É! Elas ajudam a parar. Uau! 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 Cadê você? Pista! Onde está? Uau! 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 Isso é bem divertido! Mas eu não sou muito bom! Ei! Mas talvez se eu fizesse umas aulas, eu conseguiria... Ficar bom e andar por aí atrás da pista rapidinho! Uau! É! Ei, Blippi! Você viu quem era? Aquele é o Ian Nosh! Ele é o meu professor de patinação! Uau! Você é muito bom! Como vai, Blippi? Patinando muito? Oh! Está um pouco difícil hoje! Eu estou segurando nas bordas! Sem problemas! Deixa eu ajudar você a sair daí! Vamos praticar um pouco! Tá! Tranquilo! Legal! Bom, a primeira coisa que precisamos aprender é como cair e se levantar! Como cair? Eu acho que isso vai doer! Não vai ser tão ruim! Não vai ser tão ruim! Ok! Para começar, vamos fingir que somos bonecos de neve derretendo no sol! Ok! Então vamos fazer assim! Uou! Derretendo! Uou! E caindo com o bumbum! Uou! Foi legal! Não foi tão ruim! É, não doeu nada! Certo! Agora vamos nos apoiar nas mãos e joelhos e por isso é tão importante usar as luvas! Ok! Agora um pé na frente! Uma mão no chão, a outra no joelho! O outro pé no chão! E levantando! Uau! Muito bem! Perfeito! Legal! Ótimo! Ok! E agora? Agora nós vamos até a Lagoa Azul! Lagoa Azul? Isso mesmo! Vamos lá! Nós vamos marchar até lá, ok? Ok! Então, braços abertos e levantando os joelhos, como se estivéssemos marchando! Isso mesmo! É bem fácil! Uau! É! É assim! Ok! Estamos chegando na Lagoa Azul! Uau! A Lagoa Azul! Uau! E o que fazemos agora? Bom, eu vou desenhar alguns peixes para nadarmos entre eles! Ok! Vamos marchar ao redor! E tem um tubarão! Precisamos ter cuidado com ele! Ok! Legal! E você quer me seguir ou quer ir primeiro? Ah! Eu vou depois! Ok! Então vamos marchar ao lado do peixinho aqui! E antes de chegarmos ao tubarão, nós vamos parar e abrir as pernas! Ok! Eu vou sair para você tentar! Lá vou eu! Uau! Muito bem! É! Consegui! Legal! Foi bem fácil! Ótimo! Agora você está mais confortável, mais confiante? É! Estou sim! Estou bem firme! Sim, está bem melhor! Agora eu vou desenhar uma escada para você subir! Cuidado com os peixes ao sair da Lagoa Azul! Ok! Eu vou desenhar os degraus! Agora vamos marchar pela escada! Ok! É assim! Marcha, 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 marcha! E depois é só deslizar e balançar até o final! Legal! Entendi! Minha vez! Ok! Marchando pela escada! Depois, deslizando! Uau! E balança! Uau! Isso foi bem legal! Legal! Agora, próximo passo, eu vou desenhar... Eu não sei se vai dar certo, mas no final vai parecer com uma lagarta. A cabeça e o sorriso... Agora o movimento é de abre e fecha... É... Pelo corpo da lagarta. Não parece difícil, certo? Abre e fecha! Lá vou eu! Uau! Foi legal! Uau! Muito bom! Uau! Estou conseguindo! Está sim! É! Por último, eu vou desenhar uma caixa aqui... E nós vamos dobrar os joelhos e dar um pulinho em cima da caixa... Tá bom! Lá vou eu! Uau! Eu consegui! É! Bom, agora que eu aprendi, eu acho que vou dar uma volta por aí pra treinar... Lá vou eu! Ha-ha! Olha pra mim! Ha-ha-ha! Uhul! E aí? Você foi ótimo, Blippi! Hi-hi-hi-hi-hi! E obrigado por me ensinar a patinar no gelo! Foi um prazer! Bom, agora eu tenho que ir procurar pela pista... Ei, você viu se tem alguma pista por aqui? Que tipo de pista? Ah, ela é grande em forma de floco de gelo? Ah, acho que eu vi um floco de gelo no zambone! Ah, no zambone? Eu adoro zambones! Vamos procurar a próxima pista no zambone! Venha! Uau! Saca só! Um zambone! É! Ele disse que a pista pode estar no zambone! E zambones são usados nos rings de gelo e nivelam o gelo pra deixar bem lisinho! Ha-ha! Mas antes da pista, acho que vamos nos divertir um pouco! Venha! Vamos! Uau! Ok! Lá vou eu! Ha-ha-ha! Uau! Isso é demais! Uau! Uau! Isso foi irado! Certo! Agora é a minha vez de dirigir! Ha-ha! Ok! Primeiro, eu preciso colocar esses protetores! Uau! Uau! É, eles são usados nas lâminas! Assim, eu não escorrego quando for pisar nos pedais de metal! Bem assim! Perfeito! Agora vamos subir! Legal! Lá vou eu! Ha-ha-ha! Uau! Uau! Eu adoro dirigir o zambone! É uma bela máquina! Ha-ha-ha! Uau! Ha-ha! Ha-ha! Uau! Foi muito legal dirigir o zambone! E eu também me diverti muito patinando atrás do zambone! Foi demais! Foi demais! Mas nós ainda não encontramos a pista! Hum... E ele disse que estaria aqui! Que tal se explorarmos ao redor do zambone e ver se encontramos a pista? Talvez encontraremos ela! Ha-ha! Vamos lá! Uau! Ha-ha! 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 O pneu é bem legal! O pneu é bem legal! Viu esses pedacinhos de metal? Eles se chamam rebites! É! Eles grudam no gelo para que o pneu não escorregue! Uau! Uau! E olha isso! Este é o tanque do zambone! Ele é tão grande! E é aqui que vai todo o gelo! E depois ele é esvaziado! Uau! E olha aqui! Esta é a escova de gelo! É! Uau! E elas são bem duras! E isso ajuda a tirar todas as pontas do ringue de gelo! É! As pontas! Ha-ha! Uau! Que legal! Ok! Vamos ver aqui atrás! Uau! Saca só isso! Uau! É aqui que o operador senta! E tem muitos botões, alavancas e dispositivos! Ha-ha! E um assento muito legal! Ha-ha! Uau! E olha aqui! Isso é chamado de condicionador! Aqui é onde tem uma lâmina e tem água que vai por cima e deixa o gelo bem lisinho! É! E olha aqui! Uau! Olha aquilo! Aquela é a broca! Até parece um parafuso! Ha-ha! Ele passa por cima da primeira camada de gelo! Uau! E depois todo o gelo extra sobe aqui e vai para o tanque! É! E isso aqui! Aqui também tem tanques! Mas este tanque tem propano dentro! É assim que este zambone é abastecido! É! Alguns carros usam gás, outros usam diesel e alguns usam propano, mas não é muito comum! Mas peraí! Você está vendo isso? Uau! Uma pista! Ha-ha! É! Nós achamos! Uau! Isso é demais! Ok! Tem uma coisa escrita atrás e vou ler agora! E isso vai nos dizer aonde ir! Está pronto? É tempo de festa! E meu presente para você? É só ir até a rena que você vai poder ver! Ok! Vamos procurar a rena! Yeah! Yeah! Muito bom! Já temos duas pistas! Aqui caiu na minha cabeça e aqui encontramos no ringue de patinação! Acho que eu vou colocar as duas aqui na parede de pedra para não perder nenhuma! Tem uma pista e aqui a segunda pista! Eu vou ler essa de novo! É tempo de festa! E meu presente para você? É só ir até a rena que você vai poder ver! É! Eu tive uma ideia! Vamos visitar uma fazenda! Ha-ha! E aí E aí E aí E aí E aí Ei, como vai? Oi, eu estou bem Qual o seu nome? Meu nome é Ben Oh, muito prazer, Ben Eu sou o Blippi E quem é esse? Esse é o Axel Ei, Axel É, quase igual aquele cantor Uau Então o Axel é um cavalo? É sim, ele é de uma raça incomum Por isso é muito especial Uau É um cavalo bem grande Quanto ele pesa, mais ou menos, sabe? Ele pesa uns 770 quilos Ele é bem pesado E eu posso fazer carinho? Sim, sem problema Ok, e onde eu posso encostar? É só encostar devagar Pode ser aqui no nariz Oh, você gosta disso? Ele é bem macio, hein? É Oh, vou tirar a minha luva Uau O pelo é bem macio Você gosta disso, Axel? Ei, Ben Muito obrigado por nos apresentar o Axel Claro Ele que agradece pelo carinho É Tchau, tchau, Axel Uau Eu adoro cavalos Uau Saca só Uau Presentes Eu adoro presentes Mas o que mais gosto sobre presentes? Não é ganhar todos os presentes Eu prefiro dar presentes às outras pessoas É muito legal ver quando elas ficam felizes Oh, e olha aqui Uau É um enorme floco de neve É É isso que estamos procurando Uma pista no floco de neve Mas o que estamos procurando é bem menor Ei, vamos continuar procurando Ei, Coco Eu posso sentar? Uau Este é o Coco Que gatinho lindo Uau E olha onde Coco e eu estamos Uau Um trenó Yeah Trenós são bem legais Uau E o que é isso? Uau Isso É um chifre Uau E sabe qual animal tem um chifre como esse? É Este é um chifre de rena Ei Já que estamos na fazenda Acho que podemos encontrar uma rena Acho que vai ser bem legal Vamos lá, Coco Uau Olha só quantas renas Hahaha E eu trouxe comida para elas Galhos de salgueiro Haha Está vendo as renas? Uau Elas são muito lindas Hahaha Ei Você quer um galho também? Aqui está Isso mesmo Está gostoso? Uau Os chifres são enormes Uau Aqui Pega mais um Você não comeu ainda? Uau Ei Você sabia que as renas É Conseguem correr bem rápido? Elas chegam a 50 milhas por hora Uau E isso é mais ou menos uns 80 quilômetros por hora Uau E os chifres crescem muito rápido Quer comer? É Cerca Uau De uma polegada por dia Isso é igual a 2,5 centímetros por dia Uau E este grande grupo de renas Ele é chamado De rebanho Uau Haha É bem legal Uau Você viu como essa rena aqui é grande? Essa é a maior rena do rebanho É E essa rena O nome dela é Sven Haha Uau Ei Sven Como vai? Quer conversar? Ei Uau Uau Os chifres são muito legais Oh Hey Haha Uau Hey Eu gostei Eu gostei muito de alimentar essas renas Mas nós ainda não encontramos a pista Uau Acho que temos que continuar explorando para ver se encontramos a pista Hum Bom Tchauzinho renas Haha Com licença Desculpa Desculpa Uau Hey Olha quantos bichinhos Você sabe que animal é esse? É um peru É um peru Qual o nome dele? O nome dele é Tom Uau Ela disse que o nome dele é Tom Haha Uau Ei peruzinho Você gosta de ervilhas? Eu acho que não Haha Mas as galinhas gostam Aqui está galinhas Haha Uau Saca só Eu estou num trator verde e amarelo Uau Eu adoro tratores Porque eles nos ajudam Com todo o trabalho da fazenda Uau Olha aqui Este trator tem uma caçamba enorme Haha Eu posso até Entrar aqui para um cochilo Ei Não é hora de dormir Haha Ainda temos muito para explorar na fazenda Ei Haha Oh Olá Haha Uau Saca só Um outro trator E este trator É da cor Vermelha Haha Acho que vou subir neste trator E dirigir um pouco Uau Uau Yeah Haha Uhul Hahaha Uau O que você disse? O que? Você achou a pista? Onde? Onde? Está no pneu? Oh É Está aqui Bem aqui Uau Parabéns por encontrar a próxima pista Haha Ok Eu vou ler a dica Para saber aonde temos que ir agora Tem biscoito e também pão Mas não coma muito não A cozinha tem um forno Que nunca nos deixa na mão Hum Hum Já sei Biscoito e cozinha Já sei Vamos até uma padaria Para ver se encontramos a próxima pista Yeah Yeah Venha Vamos lá Uau Uau Já encontramos três pistas até agora Mas quem será que está nos dando essas pistas? Hum E aonde isso vai nos levar? Eu não sei Mas estou adorando Haha Ok Vou ler de novo Lá vai Tem biscoito e também pão Mas não coma muito não A cozinha tem um forno Que nunca nos deixa na mão É a sua próxima pista Oh Já sei Eu sei exatamente aonde nós temos que ir É A padaria Assim podemos fazer biscoitos e pães Hehe Uau Eu estou adorando este lugar Porque aqui tem muitos bolos deliciosos como aqueles São tão lindos Mas chega de bolos Deixa pra outro dia Hoje nós queremos biscoitos Hey E olha quem está ali É a Cat e Joe Hey Oi Bleep É um prazer ter você aqui Yeah E eu vim aqui para fazer biscoitos com você O que eu faço? Como começamos? A primeira coisa que precisamos fazer é pegar a massa que eu acabei de tirar da geladeira Ok E ela está um pouco dura Então precisamos amassar pra ficar macia e conseguirmos usar as formas de biscoitos Uuu Isso parece legal Então eu vou pegar um pedaço E você segura este aqui Uau 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 Que macia Ok E o que eu faço? Eu vou pegar um pouco de farinha Ok E jogar aqui no balcão E você fará o mesmo aí deste lado Ok Uau Parece que está nevando Haha Ui Agora nós vamos dobrar a massa assim E amassar com muito cuidado Usando a parte de baixo das nossas mãos Ok Vamos lá Amassando Isso mesmo Ah Pode apertar mais Para deixar bem amassadinha Ah Isso é muito bom E a próxima coisa que vamos fazer é usar um rolo de massa E vamos passar um pouco de farinha nele Uau E agora nós vamos esticar a massa Passando o rolo bem assim Ok Minha vez Lá vou eu Uau Uau O que aconteceu aqui? Nada demais Sem problemas É só não cortarmos a massa aí E tudo bem Ok Perfeito Certo Então eu vou deixar o rolo aqui Isso pode deixar aí Mas e agora? Bom Temos muitos cortadores aqui Por exemplo O boneco de neve Uau O boneco de neve E eu vou começar com o floco de neve Agora o que precisamos fazer é colocar a forma de corte bem aqui em cima da massa Ok Eu vou colocar bem aqui E vamos pressionar bem devagar até o cortador chegar no balcão Ok Entendi Pressionar Uau Agora vamos mexer um pouquinho para os lados Ok Mexe, mexe, mexe Agora vamos tirar a forma de corte da massa assim Ok Tirando Isso mesmo Uau Ótimo Perfeito Acho que ficou bom Legal Vamos fazer o resto? Sim Eu vou usar a estrela Ok Eu vou com o quadrado Agora o círculo Ok Eu vou usar a forma do bonequinho Nossa, o último é a letra B E o blip vai fazer a letra B Ok Mas essa forma de corte é um pouco diferente São duas peças Isso acontece porque a peça pequena vai no meio E é assim que cortamos os buracos da letra B Ok Então coloque primeiro a peça grande Ok Pressionando Perfeito Muito bom Ah, estou bem na ponta Agora paga a peça menor para fazer o buraco Ok Isso Perfeito Isso, mexe um pouquinho para tirar Isso E tiro esse pedacinho? Sim Caiu ali Ok, vamos fazer outro buraquinho bem aqui Ok E então Tira assim Isso mesmo Legal E dê uma mexidinha no B Mexendo Prontinho Muito bem Perfeito Que legal Muito bom Agora nossos biscoitos já estão cortados Ok Então o que vamos fazer é tirar eles daqui Ok E colocar ali naquela forma com papel manteiga Perfeito Ah, perfeito Legal Agora podemos decorá-los Ah, ainda não Antes vamos assá-los por uns 12 minutos Ah, mas que demora Parece que nunca vai ficar pronto Pronto Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Vamos organizar tudo isso aqui E dar uma olhada nas decorações Pronto Pronto Agora que está tudo limpo e organizado Podemos dar uma olhada nos granulados e coberturas Primeiro Primeiro Tem granulado Tem granulado e laranja Também tem vermelho Uau Minhas duas cores favoritas Azul e laranja Aqui tem azul claro Também tem verde Aqui o amarelo E tem até o branco Eu limpo isso depois Certo Vamos deixar isso aqui de lado Depois nós vamos jogar em cima dos biscoitos Agora Saca só isso Aqui estão as coberturas Tem cobertura verde E eu adoro isso É uma delícia E também tem amarelo Tem também vermelho Azul E branco Ok Ei Eu tive uma ideia Vamos decorar alguns biscoitos com as minhas duas cores favoritas E você sabe quais são essas cores? É Azul e laranja Uau Nem doeu Ok Primeiro Para o laranja Vamos usar Amarelo e vermelho E vamos misturar os dois Então Vamos só Colocar um pouco de vermelho e amarelo aqui Ok Chega de vermelho Agora Vamos usar bastante amarelo É bem difícil de apertar Pronto Legal Agora Vamos misturar tudo E ver Se o laranja Vai ficar mais claro ou escuro Então Mexe, mexe, mexe Ei Quase pronto Tá ficando bem legal E Vai ficar bem gostoso Ei Tá quase Uau Prontinho Foi bem fácil misturar as cores Para conseguir a cor Laranja Uau Dá vontade de comer Mas ainda não Vamos esperar E colocar os biscoitos Nós já temos o laranja Agora É a vez do azul É Tem o azul bem aqui Mas Nós podemos fazer um azul Mais claro Eu acho É Um azul bem clarinho Então Vamos deixar isso aqui E vamos colocar o azul Perfeito Muito bom E agora Temos que misturar de novo Uau Olha só Olha só esse azul Uau Ficou tão perfeito Certo Bom Agora Nós só precisamos Colocar as cores Nestes Sacos de decoração Uau Yeah Mas antes disso Eu preciso limpar os meus dedos Certo Eu vou usar essa toalha Perfeito Bem limpinho Isso pode não ser fácil Mas acho que consigo Ficou muito bom Ok Vamos apertar aqui Assim Quase lá Apertar bem Apertar até embaixo E já Está pronto Para soltar o laranja Certo Agora O azul claro Vamos Usar o saquinho Estou bagunçando tudo Mas beleza Certo Então vamos Limpar o saquinho Isso é muito legal É Certo Vamos pegar uma Grande porção E pôr no saquinho Perfeito E agora O resto da porção Uau Perfeito E pôr dentro Do saquinho Ah Yeah E agora Vamos espremer Até embaixo Agora Nós estamos Prontos Para fazer Biscoitos azuis E laranjas E eu não vejo A hora De ela voltar Com os biscoitos Yeah Ui Nossa Ficaram Perfeitos Agora Eu acho Que ela está Quase chegando Com os biscoitos Assados E aí Decoramos eles Ei Bleep Os biscoitos Estão prontos Para decorar Uau Olha só isso Uau Certo Os biscoitos Estão assados E prontos Para decoração Isso E vamos colocar Todos eles Aqui em cima Da mesa Ok Uau Parecem Deliciosos Ei Quantos biscoitos Nós fizemos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Biscoitos Haha Legal Mas como decoramos Eles Ok A primeira coisa A fazer Bom Eu vou virar O B aqui Eu vou começar Com o quadrado E eu Adoro a cor Vermelha Ok Eu vou pegar O vermelho E Esse saquinho aqui Tem uma ponta Em forma de estrela Uau Aí eu vou começar A fazer umas Estrelas bem pequenininhas Aqui E eu posso decorar Enquanto você decora Sim Ok Com cuidado Oh Então eu vou pegar O biscoito do bonequinho E deixar Ele igual ao Bleep Haha Ok Vamos começar Com um pouco de azul Aqui Uau Olha o seu Uau Haha Aham E agora eu vou colocar Granulado vermelho Eu vou colocar um pouco aqui Em cima dessas estrelinhas Uau Qual é a sua cor favorita? Ah Vermelho É a cor que eu mais gosto Uau Eu me imaginei Porque você fez um biscoito vermelho Haha Uau Certo O meu também Está ficando bem legal Olha só Qual biscoito Vamos fazer depois? Hum Acho que agora Eu vou fazer a estrela Uau E acho que eu vou usar A cor amarela Nesse aqui Ok Aqui está Obrigada De nada E essa ponta aqui Ela é redonda Eu vou começar por aqui E fazer um zigue-zague Olha só Pra frente e pra trás Uau Olha só Uma linda estrela amarela Ah Obrigada Bleep E o meu bonequinho É O bonequinho do Bleep Está quase pronto Só falta fazer o suspensório Então Eu vou fazer Dois riscos laranjas Bem assim Perfeito Hehe Parece comigo não? Hehe É Ok Agora só falta Jogar o granulado em cima Olha Bem assim Só um pouquinho Mas peraí Eu adoro granulados Então lá vai Yeah Hehe É Acho que meu biscoito Está bem gostoso Ok E onde colocamos eles Depois que decoramos? Bom Eu vou deixar o meu quadrado Aqui em cima Ok Ou podemos colocar aqui Ok Acho que pode ser aqui É O meu vai aqui Perfeito E a minha estrela Vai aqui Ok Pronto Posso fazer esse? Pode E eu vou fazer o boneco de neve Ok Deixa eu ver o boneco Me passo o azul por favor Azul? Claro ou escuro? Azul claro por favor Ok Obrigada Eu vou usar o verde E fazer um círculo assim Com verde Opa E então Um círculo laranja Uau Olha só Ficou legal É Uau Nós fizemos igual É Nós dois fizemos os contornos Hum Eu acho que eu vou colocar granulado Em todo o centro do meu Só pra deixar um pouco diferente É Um pouquinho do azul escuro E um pouquinho do azul claro E pra terminar Um pouquinho de branco Uau Agora sim Eu acho que ficou gostoso Posso usar o amarelo? Claro Ok Obrigado Vamos lá Um pouco de amarelo aqui no meio E eu vou tentar deixar bem alto Uau Yeah Ok Agora vamos arrumar assim Prontinho O que você acha? Ah, ficou lindo É Perfeito Ok Agora eu quero o granulado Que tal o granulado vermelho? É Obrigado Ok Vamos pôr só um pouquinho É Olha só É Parece gostoso Ok Vamos deixar ele bem aqui É O meu vai aqui E Eu guardo isso Ok Ainda faltam dois E você quer fazer o B? B de Blippi Ok Vamos deixar ele aqui Isso E qual cor eu ainda não usei? Você me passou o laranja? Laranja? Aqui está Obrigada E eu posso usar o vermelho? Claro Perfeito Oh, olha só Ficou muito legal É Eu coloquei bastante cobertura Porque fica bem gostoso Ok Uau Olha o seu Ficou demais Ah, obrigada Vou deixar ele mais bonitinho Olha só Com um pouco de granulado branco E eu vou usar o laranja Bem aqui no meio Olha só Perfeito Uau Uau Ficou Incrível Ok Ok Agora um pouco de granulado amarelo por cima Pode ser? Obrigado Claro Ok Lá vai Chuva de granulado Pronto Nem parece mais com a letra B E eu posso usar o granulado branco? Claro Aqui está Legal Lá vai Soca só Ok Agora eu acho que colocarei mais cobertura em cima Uau Ótimo E talvez um pouco mais de verde Uau Yeah Bem assim É O que você acha? Ah, parece uma obra de arte Está lindo Uau Deve estar bem gostoso Ok, vamos colocar ele bem aqui Assim E esse vai aqui Perfeito Foi muito divertido aprender a assar e decorar biscoitos com você Foi mesmo Ah, muito obrigada É Hum Hum Ficou Uma Delícia Ok Bom Ei Lembrei de uma coisa Nós já fizemos os biscoitos Decoramos eles Mas nós ainda não achamos a pista Ah Ei Que tal explorarmos a loja E quem sabe encontramos a pista Hehehe Oh Hehehe Eu estava procurando a pista Mas ainda não achei ela Certo Pista Cadê você? Pista Onde estão todos os biscoitos? Parece que alguém comeu todos eles Pista Pista Cadê você? Mais cupcakes Ah Vamos ver Onde está a pista? Oh Você viu ela? Onde? Oh Achamos a pista Muito bem Conseguimos Hehehe Uau Mais um lindo floco de neve Uau Ok Eu vou ler a pista agora Biscoitos são muito gostosos Hehehe E você deve estar contente Para terminar a sua busca Aqui está o seu presente Hum Que presente Oh Bem aqui Uau Yeah Saca só Nós achamos a pista E Aqui está o presente Uau Hehehe Muito bem Nós somos uma ótima dupla Yeah Hehehe 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 Duas Três Quatro Quatro pistas Hehehe Ok E Ganhamos Um presente Eu não vejo a hora de Abrir esse presente Mas rei Ainda não sabemos Quem me deu esse presente Hehehe Oh Eu não sei Mas eu fiquei muito feliz Mas antes de abrir Eu quero conversar com você É Sobre a época de festas É Eu sei Que presentes são bem legais Mas não são a melhor parte Você pode achar A rena mais legal Ou decorar sua casa Ou patins no gelo Hehehe Ou fazer e comer biscoitos Hehehe Tudo isso é muito divertido Mas ainda não é o melhor de tudo Nessa época A melhor parte das férias É Brincar com pessoas como você É Pessoas que são legais Pessoas que amamos Então eu aproveito este vídeo Para agradecer a você Por ser o meu amigo Hehehe Ok Acho que é a hora de abrir isso, né? Hehehe Certo Lá vou eu Uou Uou Eu não sei o que é Hehehe Uou Olha isso Ele é muito legal Hehehe É um boneco de neve Hehehe Que bonitinho Hehehe Este boneco de neve É tão lindo Hehehe Que presente legal Eu adorei O que? Foi você que me deu Esse presente? Uou Eu gostei demais Muito obrigado Por me dar Este presente lindo Isso quer dizer Que foi você Quem deixou as pistas Da caça ao tesouro Uou Você me enganou E eu me diverti Bom Eu só quero desejar A você Um fim de ano Muito 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 Divertido E obrigado Por fazer a caça ao tesouro Comigo Bom Até a próxima Tchau Tchau É Natal E o Bleep vem aí E com ele você vai se divertir Eu quero ouvir você cantar E o Bleep vem brincar No inverno é muito frio Pegar a neve é bem legal Põe um gorro pra esquentar E vem comigo passear Os enfeites são demais Com as luzinhas a brilhar Vamos juntos decorar E sobre o gelo patinar É Natal E o Bleep vem aí É ele vem aí E com ele você vai se divertir Eu quero ouvir você cantar Vamos cantar Bleep vem brincar Tem neve no meu pé Vou te mostrar como é que é Tudo branco ao redor Mas daqui a pouco vem o sol Na fazenda os animais Estão chegando, olha só E na hora de comer Eu faço um bolo, pode crer É Natal e o Bleep vem aí É ele vem aí Com ele você vai se divertir Eu quero ouvir você cantar Vamos cantar O Bleep vem brincar Mais uma vez É Natal e o Bleep vem aí É o Bleep vem aí Com ele você vai se divertir Eu quero ouvir você cantar Vamos cantar O Bleep vem brincar Ei, sou eu Bleep E olha o que eu trouxe Uau Isso é uma moto de neve E ela pertence aos meus amigos Magnus e Hans E hoje você e eu vamos aprender tudo Tudo sobre motos de neve Yeah Ei, eu quase me esqueci Quais cores você está vendo nessa moto de neve É, eu vejo as cores Vermelha Preta Branco E... Ei, olha aqui embaixo Tem prata também Ei, vem aqui comigo Uau Olha essa árvore Qual a cor dessa árvore Eu vejo as cores verde E marrom E... Qual outra? É A neve branca Vamos lá Eu adoro brincar na neve Mas está muito frio Eu vejo as cores E... Eu vejo as cores E... 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 Uou! Essa moto de neve é muito potente! Você sabe como as motos de neve conseguem sua potência? É! É um motor! Uou! Saca só isso! Aqui nós temos... Parece que aqui vai o óleo para o motor! Uou! Isso ajuda a resfriar o motor! Hum... E o que mais? Por aqui passa o guidão, as engrenagens... E olha só isso! Isso é o amortecedor! É! Ele faz parte da suspensão da moto de neve! Uou! E olha aqui embaixo! Essa moto de neve tem dois esquís! Um aqui... E outro ali! Uou! E eles ficam aqui na frente para dar a direção da moto de neve! Vamos ver lá do outro lado! A outra parte do motor! Uou! Aqui é onde fica o escapamento... E nunca podemos encostar aqui, porque é muito quente! Aqui temos o filtro de ar... E o motor fica ali embaixo! Uou! Este motor é muito compacto, mas bem potente! Aqui na frente da moto de neve! Venha! Vamos ver ali atrás! Uou! Essa é a esteira da moto de neve! Você está vendo estas pontas grandes? Uou! Essas pontas entram na neve para que a moto não escorregue! É, como os sulcos de um pneu de carro! Mas as motos de neve não tem rodas e pneus! Oh! Olha aquilo ali! Certo! Este aqui é o painel da moto de neve! Bem aqui! É aqui que vemos a nossa velocidade, a temperatura do motor... Oh! E olha o que eu achei! Sim! A chave! E você sabe para que ela serve! Nós colocamos ela aqui... Depois é só virar! E assim que nós ligamos o motor da moto! Mas não é como um carro! Que ligamos apenas com a chave! Nós temos que puxar isso! Olha só! Ehehe! Ei, venha! Para a nossa segurança temos o freio! E... Não para a nossa segurança! O acelerador! Lá vou eu! Foi muito legal dirigir esta moto de neve! Uau! Eu gosto muito das estações! E você? É! É muito legal! Podemos fazer coisas legais na primavera... No verão... No outono... E... No inverno! Ehehe! Fui! 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 Uau, saca só, olha o que encontramos, sim, encontramos um rio, uau, está sendo muito legal explorar por aí com a moto de neve, e encontramos um rio, ei, você sabe quais animais vivem aqui nesse rio? É, acho que alguns peixes, uau, mas nem pensar em imitar um peixe agora e nadar nesse rio, a água está muito fria, uau, uau! Uau, saca só aquele carro amarelo! Uau, você está vendo algo estranho nele? É, olha só isso! Assim como as motos de neve tem as esteiras, é, ela não tem rodas e nem pneus! Sim, o jipe também tem esteiras! Ele também não tem rodas e pneus igual a moto de neve! Uau, e foi muito divertido andar na moto de neve aqui na pista de gelo Leavenworth, em Mountain Springs Lodge, em Blaine, Washington! Uau, você gostou do passeio? Sim, eu também! Mas, chegamos ao final deste vídeo! E se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar ele comigo? P-L-I-P-P-I! Blepe! É isso aí! Tchau! E aí, sou eu, Blipe! E olhe onde estamos! É, hoje estamos na pista de esqui Leavenworth, em Leavenworth, Washington! Uau, está um lindo dia de inverno hoje! E você e eu vamos nos divertir muito na neve! Vem comigo! Uau, isso foi muito legal! Uau, você viu o que eu fiz? É, eu desci nesta câmara de ar por aquela colina! Mas não era uma colina tão grande! Mas ei, por aqui tem colinas maiores! E precisamos de um equipamento para nos levar até lá! Assim, não precisamos caminhar até lá em cima! Eu vou mostrar mais tarde! Mas antes... Isso é uma câmara de ar! Uau, esta câmara de ar tem uma cobertura vermelha nela! Uau, é para proteger a câmara! A câmara de ar é da cor preta e feita de borracha, viu? E aqui tem uma coleira nela! E essa argola é onde o gancho encaixa! E depois é só puxar... Para subir a colina! Uau, uau, uau! Uau, uau! Vamos ver como funciona! Ok, saca só! Esta máquina aqui tem os cabos aqui, tem as engrenagens... Vem ver de perto! Uau, olha as engrenagens! Girando rápido! E é isso que dá toda a energia e potência para que... Os ganchos... Como este... Levem a câmara de ar e a pessoa Estou até o topo da colina! Certo? Vamos encaixar em um e ver como a câmara de ar sobe! Uau, uau, uau! Certo, vamos jogar um jogo! Vamos contar quantas câmaras de ar tem aqui, beleza? Uma... Duas... Três... Quatro câmaras! É isso aí! Muito bem! Nós contamos as quatro câmaras! Agora... Eu tenho outro jogo! E este aqui é bem simples! Qual é a forma desta câmara de ar? Hum... Não é um quadrado! Seria um triângulo? Não! É a mesma forma de um pneu! É! É um círculo! Uau, uau, uau! Parabéns! Hahahaha! Hehehe! Saca só! Olha só isso aqui! É uma esteira preta de borracha! E ela é bem pesada! Isso... É um tapete cinza! É! Igual aos tapetes que você tem em casa! É! E a esteira e o tapete são colocados no caminho da câmara de ar para diminuir a velocidade! Porque senão... Você pode ir rápido demais e dar um pulo muito alto! Hahahaha! Hohoho! Venha! Preparar! Lá vou eu! Uau! Hohoho! Hohohoho! Você viu como eu estava rápido? Haha! Foi irado! Haha! Uau! Saca só! Olha que veículo legal este aqui! O mais legal das pistas de esqui é que elas tem esses veículos incríveis para cuidar do lugar! Uau! Vamos ver! Uau! Uau! Está vendo isso? É! Isso é uma esteira! É! Este veículo... Tem... Esteiras! Interessante! A maioria tem rodas e pneus! Mas não este aqui! Este tem esteiras que entram fundo na neve assim! E não! Ele não fica escorregando! Haha! Vamos lá! Vamos ver como é! Uuuu! Ou não! Para trás! Yeah! É! 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 Uau! Saca só! Você está vendo isso? É! É! É uma bicicleta! Mas não é estranho andar de bicicleta na... Neve? É! Normalmente andamos de bicicleta no quintal... Na terra... Ou no asfalto... Mas saca só! Está vendo só esses pneus? É! Eles são grandes e largos! Uau! É... Bem maior do que os pneus de bicicletas comuns! É! Esses são chamados de pneus gordos! E eles... Eles conseguem prender melhor na neve! Para que então não escorreguem! Uau! Esta bike é muito irada! Vamos detonar! Asse categoriza! Música... Música... Dois Uau! Isso é neve! E ela é muito gelada! Agora que o frio chegou, pegue sua touca e luvas E beba um delicioso chocolate quente Uau! Desculpe-me! Olha quanta neve tem lá fora, isso é muito legal Pegue a sua prancha para surfar Lá vou eu! Chegou o inverno e já vai esfriar Então se agasale para não congelar Brincar na neve é muito legal Com nossos amigos em um dia especial O frio já chegou Vamos pegar o nosso equipamento de neve Olha quanta neve no chão Mas eu já sei o que fazer Com uma moto especial de neve Podemos nos locomover Chegou o inverno e já vai esfriar Então se agasale para não congelar Brincar na neve é muito legal Brincar na neve é muito legal Com nossos amigos em um dia especial O frio já chegou O frio já chegou O frio já chegou Foi muito divertido brincar na neve com você hoje Uau! Eu adoro as estações do ano E o inverno é uma estação do ano muito legal Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se quiser ver outros vídeos meus Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I Blippi! Muito bem! Legal! Até a próxima! Tchau, tchau! Blippi! 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 Venham todos ver É hora de aprender Blippi! 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 Vai ser bem legal Você vai querer gritar Blippi!